O município de Sobradinho está localizado na região centro-serra do estado do Rio Grande do Sul, a 236 quilômetros da capital Porto Alegre e a aproximadamente 450 metros acima do nível do mar. Oriundo de uma colonização iniciada pelos portugueses, seguida da colonização italiana e alemã, tem hoje uma população com cerca de 14.744 habitantes, distribuídos numa extensão territorial de 130 quilômetros quadrados. O município tem como principal atividade econômica os setores de comércio, serviços, indústria e agricultura. A administração municipal foca suas atividades no bem social. Prova disso são as obras realizadas dentro das mais diversas áreas, tais como centros comunitários. Os potenciais do município estão sendo amplamente explorados para que este se torne um polo de geração de emprego e renda. O município tem em seu calendário de festividades a Festa Estadual do Feijão, evento realizado a cada dois anos e que atrai expositores e visitantes de todo o estado. Sobradinho é um município que está situado no centro do estado do Rio Grande do Sul, município que tem uma diversidade de produção como fumo, feijão, milho e outras produções, soja também entrando bastante. E na parte industrial e parte comercial também nós temos um expoente bem forte. Nós denominamos como Sobradinho sendo o capital do centro-serra, portanto formado por vários municípios que se desmembraram de Sobradinho, hoje formando uma região bastante forte, bastante produtiva e que nos dá muito orgulho. Portanto, então, também temos a alegria de fazer parte do CISJACUI, consórcio intermunicipal entre os municípios do JACUI, em que tem trazido belos resultados na área da saúde e em outras áreas importantes para a nossa região e para o nosso município. Obrigado. Obrigado. Obrigado.